Vamos lá neles. Vamos? Olha o senhor com a cabeça de batata. Pega nele. Não, 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 não! Gente, como que uma criança não gosta de Toy Story? Eu tô passada. Eles são os melhores brinquedos do mundo. Não, 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 não. Amor, ó, esse é o cowboy. Esse aqui é o Buzz Lightyear. Buzz Lightyear em ação. Você não gosta deles? Filha, você tem que gostar deles. Eles são os melhores. É o melhor filme do mundo. Vamos lá neles. Pega no Buzz. Pega no Buzz. Não, não, não. Então, o garra. Ah, não, não.